FURIOSO CARAPÃO Querida, é grande o encanto Não imagino, amor, por que brigamos tanto Querida, a gente tem que se entender Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas que o amor se fez Que o amor se fez Está no ar e vou declarar Todo esse sentimento que até hoje guardei por você Está no ar com toda magia e encanto Até o olhar que nunca mais poderei esquecer Vai na hora e vou declarar Todo esse sentimento que até hoje guardei por você Está no ar com toda magia e encanto É o olhar que nunca mais poderei esquecer Em toda canção me declarar Em toda canção vou te falar Que te procuro em tudo que faço Ver teu sorriso em todos os lábios Em outros olhos o teu olhar E a tua voz me dizendo te quero E se você não quiser mais voltar Te juro que vou cantar Com toda a força que há dentro do meu coração Com todas as palavras que fiz nessa canção Nessa canção Ao mundo vou falar, ao mundo vou cantar Se não quiser me ouvir o mundo vai WS, Kaine, Ocaju, Ocina, Maia da CL Escuta filha Escuta essa canção e lembra do meu olhar O que sempre quis te falar Te peço pra voltar Eu nunca deixei de te amar Nosso canal no YouTube DJ Tomás Se aquela mulher pensa que ela veio pra cá e esqueceu o ex Minha filha Ele tá aqui também Então canta aí que eu quero ouvir Sem saber E eu não posso viver mais assim A pensar em você Me fazendo sofrer Vou conseguir Encontrar outro amor E sei Vou te esquecer Tem alguma mulher maluca que está aqui hoje na exclusiva? Pois eu já não sei quem sou Só quero ter você pra mim Estou me sentindo do sol Onde irei você não vai Onde eu chego você sai Não mereço o que você faz Não mereço o que você faz Não mereço sofrer mais Somente agora compreende O brilho das estrelas do céu Foi difícil conseguir Livra desse amor assim Por você não sofro mais Hoje deixei tudo pra trás Não mereces o meu amor Não mereces o meu amor Não te quero nunca mais Eita Tom Máximo Mexe aí Canal Rian Mix e CDs no Youtube Alô Leva-se, vinha O amor sempre fui contido E agora estou perdido Me leva pra casa E aí, você já perdeu, filha? Tive que perder você Pra ver que está errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado E hoje Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás Mas o que não gosta Mais de mim Você venceu Vou procurar alguém Pra mim Fazer feliz Vai ser melhor assim O chifre vai passar? Mas isso vai passar O chifre passa, meu amor! Na vida tudo passa O seu amor Não vou mais emflorar Só espero que você Encontre alguém Melhor que eu Melhor do que você Eu duvido Melhor que eu Duvido Mas Canta pra mim Canta, filha Vai! Que alguém Esse universo Dia vai te amar Mais do que eu Melhor do que você Eu não faço, filha Fala! Duvido que ele faça Um texto Do que já Fiz por você Paga pra ver, vai! Vou procurar alguém Pra me fazer feliz Já que você Não quis Tomara Que ele Nunca faz O que você Me fez A sua Indiferença Também já Cansei Segue a tua vida, vai, deixa em paz ela, vai Não me procure mais Tanta mais uma, mais uma, mais uma, Tomásimo Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado um amor Quem procura, acha Escuta Uma Quando cê pediu pra terminar Pente dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parar Fala a verdade que eu não quis te atender Doeu, não doeu? Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Tá feliz? Acabou! Não acabou? Que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro Canta mais essa aqui pra mim Mais essa, filha Viva e espera em vão Alguém que eu quero tanto Que fugiu de mim Num dia de verão É grande! Grande a tristeza que de noite me acompanha Sozinha na cama Nesse quarto tão vazio Pensamento Pensamento E dos momentos Favou o vento Sussurra Sussurra seu nome Preciso encontrar de uma vez Com esse homem Mas outro acaso bem marcada Em cartas de taru Meu amor, esse amor De cartas claras sobre a mesa É assim Sem todo o destino Que surpresa Ele nos preparou Meu amor, esse amor Estava escrito nas estrelas Tava sim Tava sim! Foi um tempo tão gostoso Eu não posso esquecer A gente amava a jovem guarda E dançava e ei, ei, ei E a minha amiga L Brabo Está aqui com a gente também Lá de presente E o meu parceiro Cargo da Pista Negra Um abraço aqui do Tom Máximo DJ Tom Olha o ciúme E aí meu parceiro Trollho Um abraço ainda Tá aí também Isso aqui É exclusivo E aí meu parceiro Moisés Tá curtindo o baile O abraço aqui do Tom Máximo Garoto DJ Tom Olha o gato batata Sou um gato bom Por carinho Oh Carente de amor É como eu estou Venha me fazer Quilu-pilu Por favor Quebra esse gelo Aristocrata Venha me fazer Ser minha cara Em cima do telhado Embaixo do sofá Se a cama quebrar Pode gritar Que é tão bom Miau 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 Não atrapalhe agora Miau 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 Gato está morando Em meu Quintão Alto do sol Vou te dizer Faça o pizza Que o nosso amor Não pode morrer E aí Patrick Quando as estrelas No céu despontarem E o 01 hein E o 01 Eu fiz pra você E então Eu serei amor O sereno E o luar Será você Ardente de paixão E raia no meu coração Quando eu te encontrei Eu não imaginei Que minha vida Iria mudar Mas notei Que você Fez questão De evitar Meu olhar Um baile Que daqui a pouquinho Eu vou machucar Seus amigos Então descobriram A razão Que mudou O seu modo De ser Que você Também sente O amor Que eu sinto Carabal O orgulho Talvez Adiou Por um mês Seu desejo De me procurar E dizer Do amor Que também Eu senti E que veio A alegrar Meu viver Se você Me quiser E comigo Ficar Mando embora Minha solidão Se você Me quiser Eu lhe dou Meu amor E farei você Muito feliz Se você Me quiser 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 Menina Se você Se você Quiser Quiser Casar Comigo Ser Minha Mulher Eu juro Vou te dar Um mundo De emoção Encher De muito Será que ela vai Parar com a vida Louca Meu irmão Parar com essa Vida Louca De arranjar Dinheiro Pra investir Na bolsa Vou arranjar Mais tempo Pra fazer Carinho Na minha Menina E aí Menina Menina linda Tu és um botão em flor Desabrochando Para a vida E para o amor E eu Um fruto Já colhido Quase Murcho Vou Renascer A sombra Do teu Esplendor Menina Se você Quiser Quiser Casar Comigo Ser Minha Mulher Vou arranjar Mais tempo Pra fazer Carinho Em você Menina Menina linda Tu és Um botão Em flor Desabrochando Para a vida E para o amor E eu Um fruto Já colhido Quase Murcho Vou Renascer A sombra Do teu Esplendor Colares Barber Shopping A top Barbearia Do Pará Caraval E amigo Rafael Isso aqui Com a gente Também Um abraço Pra você Rafael Oi Como é que é És feita pra mim Não pode Me deixar A luz da Minha vida Não pode E aí meu amor Olha pra mim Diz meu amor Se também Não sofreu Quando a gente Acabou Naquela noite Quando eu te lhe Eu senti Na tua voz Um vibrado De dor Foi tão ruim Eu também Chorei Quando a gente Se deixou Olha pra mim E me diz Amor Que não vai Mais terminar E amigo Vitor Do rock E o Fabrício Rei da brasa E a Paula Barbosa Aqui com a gente Olha pra mim E me diz Amor Que não Vai Mais terminar Amor Amor Tone Tomáximo E a amiga Ariane também está aqui com a gente Um beijão aqui do Tom Massimo Filha, está curtindo as melhores DJ Tom Massimo Bora dançar, bora Como é que é a minha filha É a loucura do momento em nossa cara Fora desse céu cinza E a amiga Bruna Silva, Andresa Aleixo Aqui com a gente também A Carla Dantas e a Jéssica O Diego Sanches e a Cássia Barones Está aqui com a gente Um abraço do Tom Massimo O Rui E aí, tá aí Maravilhosa hoje E ela fala pro 01, senhor Pode completar seu beijo Despedaçando a memória Procurando o meu sorriso em sua história Sua história Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite pesada Eu andava entristecida e te amava E pra você Pra você eu fiz canção Te entreguei o meu Minha amiga orelha da Hilux Se você não quis saber Despechado no bairro Se o homem não sabe dançar Conquistar Mas também ele sabe pagar um balde pra ela Assim não tá E aí, caiu! O amor só é amor Quando dois corações Se unem no só coração Num só coração O amor só é amor Quando dois corações Se unem no só coração Num só coração Num só coração Essa música que eu vou tocar É pra aquela mulher que Já teve um caso Escondido com uma pessoa E pra falar com esse cara Ela falava assim, ó Alô, posso falar Não tem ninguém com você Se ela estiver por aí Diga amor E o caju da WS Rubinho Só liguei pra Chama aí o da série O que você fez comigo Me deixou quase maluca De amor Desesperada Completamente apaixonada Vem me ver Alô! Alô, posso falar Não tem ninguém com você E a Talibã! Se ela estiver por aí Diga amor Será que ela tá aí, Talibã? Foi engano Foi engano! Só liguei pra te dizer E a lendária tá na área O que você fez comigo Me deixou quase maluca De amor Desesperada Completamente apaixonada O que ele fez pra você ficar assim? O que ele fez pra você ficar assim? Você fez amor Como ninguém fez comigo Me mostrou o paraíso Nunca mais me procurou Você me deixou Muito louca, alucinada Sou menina apaixonada Me sentindo em suas mãos E ela é virgem Tocada pela primeira vez Como a virgem Ela é virgem Ela é virgem Não conseguirei ficar Longe de você Eu vou te dar carinho Amor e muito mais Prefiro estar contigo só Meu amor É só você, meu bem Eu sei amar Porra aí! Eu, 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 eu Amor eu não consigo Tempo com você Te esquecer, meu Deus Eu te amei Eu te amei Eu me entreguei Eu me entreguei Meu amor Ao seu amor E a gente vai puxar agora As marquantes que envolvem você E você vai cantar pra mim Diz aí! Tento te abraçar Mas você não quer Não sei porque você mudou E o seu olho E ela descobriu Aonde a amante do namorado mora Esse De novo Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar Ela faz e vai passar Ela só quer brincar de amar Quer separar você de mim E não vai Tento te abraçar Mas você não quer Não sei porque você mudou Nem o seu olhar Nada é igual Quando eu te conheci Te traiu! Te traiu! Me caiu Me caiu O meu jeito De amar Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar Tá na hora de mexer um pouco Nesse HD Tomáximo! Eu te quis Mas você não ligou Pros meus sentimentos Fiquei Em busca de motivos Pra te esquecer Encontrei Minha felicidade Em outros beijos Agora Eu só fico pedindo E quer que eu volte Eu te amo Te amei Te amei Me arrependi Por te magoar Já aprendi Não erro mais Volte pra mim Vem me amar Eu te amo Te amei Me arrependi Por te magoar Já aprendi Não erro mais Volte pra mim Vem me amar Por tanto tempo procurei Sentir um grande amor assim Carabao Procurava por alguém Que me desse amor Mas sinto que você não quer Tem medo de se entregar Como eu quero você E pra onde olho Te vejo em todo lugar Toda noite choro Desejo tanto te encontrar Se você quer então vai Porque atrás não vou Não, não vou Juro não te quero mais Porque me magoou Machucou DJ Tom Você só usou e abusou e fez de mim O que bem quer O que bem quer O que bem quer Como foi nascente Me entregando loucamente Como quis ser tua mulher Se você quer então vai Porque atrás não vou Não, não vou Juro não te quero mais Porque me machucou Porque me machucou Pagoou Alô, família Você só usou e fez de mim O que bem quer E amigo Moisés também Tá aqui com a gente Alô, Moisés Um abraço aqui do Tom Máximo E este marquês de quem envolve você E aí você lembra, lembra? Se você lembra, você vai curtir agora Doce, 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 doce Essa música aqui é pra aquela pessoa Que de repente se apaixonou no rock Canta aí minha filha Me apaixonei, eu sei E agora não vou pra trás Pra aquela pessoa que se apaixonou no rock, meu irmão Escuta aí! O teu jeito de ser me enlouqueceu de ver Alberto Martins e o Magrão Ó, mundo se apaixonou no rock, ó Já me marcou o teu sorriso e o teu olhar No outro dia A pessoa nem sabe quem é Tudo que eu mais preciso é te conquistar E agora, agora, nós de Martins Dom Máximo Chama do passado que nasci de solidão Não quero mais sentir você queimar meu coração Eu perdi meu tempo só tentando te amar Minha amiga, o senhor é boxeador E o meu parceiro Aláô acontece E hoje tem o nosso caramba por lá E você é o meu convidado especial Quero alguém que me enlouqueceu O Máximo! O Máximo! O Máximo! A pessoa não te ama Não provar se os beijos não dá Diga, porque você partiu Na madrugada, no fim da tarde Saudade bate, porque maltratar Te digo, vou falar das coisas Uma a uma Queria poder te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar Você não vai chorar, eu prometo Queria poder te falar de uma paixão de um coração que tanto chora E as pessoas arrumam o jeito Uma maneira de poder te falar que ama você e quer você pra todo mundo Não dizer o que não gosta é, eu só queria poder te falar Eu amo você, quero você aqui agora Agora A primeira vez, ela sempre vai lembrar Você lembra da sua primeira vez, filha? Lembra? Ah, ela não lembra mais A primeira vez que te encontrei foi como um sonho O amor nasceu e logo por você me apaixonei Foi bom demais até você dizer-me adeus Sofri demais, amor, viver aqui sem teu amor Você sumiu, quero te encontrar e juntos vivermos E hoje tem o nosso carabal no tequila café Eu prometo amar, te ser só E sábado é aniversário do Tiago Costa No açaí biruta E você é o meu convidado Cadê o Blaster? Meu grande amor Atualizou o Blaster! Já é madrugada e eu sozinho Não explodiu aqui Já deixei recado na caixa postal Saí pelas ruas Júnior Açayag está na área, meu irmão O Internacional Te encontro nas coisas que você deixou Bora, Açayag Encontro na cama o seu perfume que ficou Mas tu largou lá e veio pra cá, meu irmão? Talvez eu errei em te amar demais Quero saber se você vai voltar É, Blaster Será que é melhor a gente dar o tempo? Não explodiu, amor Será que é melhor eu tentar te esquecer? Preciso ouvir a sua decisão Precisa acalmar meu coração E bate muito forte por você Manda Rister Um tremor de sucesso Deixa eu puxar umas marquinhas aqui pra ficar bacana Exclusiva! Já sabia que não me querias Eu sabia que era só mentira Tanto tempo que por te perdi Com promessa que não se cumpria Um amor Problemático De nós dois Como dói A espera de um telefonema Imagina que isso é sem outro colo A solidão de amar quem não te ama É um veneno sem antídoto Amargura Amargura Não terá um fim Porque Me deixou Agora Eu sou o CDC Sempre o CDC E aí, Drona! Essa equipe Eu nunca vou esquecer Eles vão te fazer sentir emoção Meu amigo Picadinho Eu sou o CDC Foi numa noite linda de doar Carabal Você estava tão E amigo Robinho Sam E a Jéssica Araújo A Lussara Damasceno Lágrimas Lágrimas Em seu olhar E o anjo Como um anjo Em minha vida Minha vida Você surgiu E me ensinou A amar O amor Que eu sempre quis Me faz feliz E mais Inesquecível É te amar Essa distância Machuca cada dia Mas Estou morrendo aos poucos Sem você Eu fico Cozinhar O teu sorriso Levo sempre Em meu olhar Meu coração Diz Por toda a vida Vou te amar Inesquecível É te amar Canal Rian Mix C10 A referência em CDs Ao vivo no Pará Se segurar Te esconder O que aconteceu Fala meu filho Sei que as vezes Eu jurei O cara resolveu falar Pra mulher dele Que ele tá ficando Com a amiga dela Preste atenção Sua melhor amiga É minha amante Meu caso escondido Você não percebe Que passo com ela Várias noites A nos amar Sei que arrisca O nosso amor Quando me entrego Pra ela E te deixo só Você não vive O quanto Te faz Que o meu defeito Não matou Eu Procuro as luzes Que Encontrei Encontrei Em seu olhar Quando te conheci E a mulher Que já errou Errei Eu sei que não Valorizei É aquela mulher Que já errou Com o cara E ela vai dizer Diz 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 Meu amor Meu amor Me perdoe Eu fiz tudo errado Esse amor Vai junta Nós dois Vai junta Nós dois Música Eita Eita Tom Máximo Eita Música Olhe nos meus olhos, e veja que você está em mim, como o ar que me envolve, preciso de você, o que você quer, eu quero muito mais Vamos dar ouvido, a voz do coração, e vem ficar comigo assim Me diga onde estás, me dê ao menos um sinal, lute pelo nosso amor, volte para me amar, eu estou aqui, pensando em ti Sinto sua parte de tudo, mas só que não dá mais, tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar, só pra relembrar Quero algo que me distraia, faça esquecer de tudo Como é que é papai? Quando parece que esqueço, encontro a sua foto Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado Desculpe outra vez Eu entendo, eu fui ocupado por você sofrer Não vá, meu grande amor Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer Eu errei, te machuquei, te fiz chorar, meu bem, eu fui o covarde Te deixei só, eu não pensei, agora expulsei nada Perdoe amor, amo você, tô com tanta saudade Volte pra mim, te amo demais, nossa história é linda E vai acelerando, 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 acelerando E vai do caqueado, vai do caqueado E vai do caqueado Segura esse vaqueiro, o animal vai te pegar Segura esse vaqueiro, o animal vai te pegar Vai do caqueado Vai do caqueado, o cara volta furioso Vai do caqueado, vai do caqueado É cortadela, desgraçado Ele sacode, DJ do máximo O homem do alô Vai matar o cão, meu irmão Nosso canal no YouTube DJ do máximo DJ Edilson, DJ Edilson, DJ Edilson, agora vai detonar Vou dar um giro, vou dar um jeito, príncipe negro no seu bairro vai tocar DJ Edilson, DJ Edilson, sou da galera, agora vai detonar Estragou todo o cabelo do moleque aí, ó Príncipe negro no seu bairro vai tocar Vou dar um tiro, primeiro, me juro, na chuva Pra ver se tá tocando no seu setor De lá em meio do Pará, terra finita Vou criou sobre esse pneu, esse senhor Tô escutando um barulho no Guamá Som da galera, com certeza, tá por lá Já já tem Felipe Comissado E o meu parceiro Vitor Já já lhe vão saco de tudo aqui Tom máximo Puxa agora Nessa mesma época Mas aquelas que marcou, aquelas que marcou Puxa, puxa Puxa, puxa Puta merda Tudo bem, hein? Alô, 01, tá tudo bem? Então tudo bem Você decidiu pensar mais Ai, ela quer pensar, 01 Em meio a nossa crise Se é assim, tanto faz Não é o final Não é o final A gente dá certo Te fiz mil apelos Você nem ligou Seu ouro não pode acabar com tudo E eu só quero te falar Que meu corpo sente a falta Do seu corpo Senta e me ouve Não sei Alberto Bartizzi O nosso empresário Tá faltando aquele perfume lá Minha vida Te faço feliz Sei que é tão difícil Mas vou mudar Meu bem, não desista de me amar Tem alguma mulher aí que já foi na fita de alguém? Se ela está aqui, ela vai cantar essa canção aqui, ó Não sei mais o que fazer Pra você perceber Que eu sou o seu amor Já fiz mil declarações E você sequer notou Já foi na fita de alguém? Já, trolley? Tento chamar a atenção E me reaproximar Te lançando o meu olhar Nos meus sonhos sem querer E ela vai cantar pra mim Canta, meu amor Canta! Eu já fiz De tudo Mas você não tem Até te matar Tu tentou, né? Até já tentei Me entregar Sério? Pra valer E buscar Eu me entendi Que às vezes O amor Tá tão Tira aqui, seu Gabi Esperando o sinal Que você não entende Que eu vivo sofrendo Pelo seu amor E a galera do Ico Batei aí, Goiás Tira aqui, seu Gabi Tira aqui, seu Gabi Tira aqui, seu Gabi De novo Já chega de ficar me culpando Meu bem, eu te avisei Essa sequência é no tempo Do Megazord Presta atenção Megazord Alô, Patriga Dotson 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 Cadê você, bebê? Estou aqui pra te dizer Bye-bye Tchau, amor Quero dizer Que já não dá mais pra ficar Meu amigo Cássio dos Prazeres Tá na área Gladiou, Pop É hoje A procura de um novo amor Sei que eu vou encontrar Não quero mais Sofrer o tanto que sofri Por isso, hoje mesmo eu vou sair Banda, pensa assim É cheio Siga meu canal DJ Tom Máximo Tom Máximo E ative o sininho